Música Menina, cê pode não confiar no que eu falo agora Mas sei que tá doida pra me pegar toda hora Ninguém vai desconfiar, ninguém precisa saber disso Vai ser um lance apenas, sem compromisso Não esquenta a cabeça, pode vir pra você ver Que o Breno e Caio César vai mostrar para você Fiquem off, tudo que a gente vai fazer Tô louco pra poder pegar você Mas fiquem off, essa noite pode pegar fogo Libera geral, pode vir que vai ser tudo em off Fiquem off, tudo que a gente vai fazer Tô louco pra poder pegar você Mas fiquem off, essa noite pode pegar fogo Libera geral, pode vir que vai ser tudo em off Música Menina, cê pode não confiar no que eu falo agora Mas sei que tá doida, pode me pegar toda hora Ninguém vai desconfiar, ninguém precisa saber disso Vai ser um lance apenas, sem compromisso Não esquenta a cabeça, pode vir pra você ver Que o Breno e Caio César vai mostrar para você Eu vou mostrar em Fiquem off, tudo que a gente vai fazer Tô louco pra poder pegar você Essa noite pode pegar fogo Libera geral, pode vir que vai ser tudo em off Fiquem off, tudo que a gente vai fazer Tô louco pra poder pegar você Mas fiquem off, essa noite pode pegar fogo Libera geral, pode vir que vai ser tudo em off Fiquem off, tudo que a gente vai Fiquem off, tô louco pra poder pegar você Essa noite pode pegar fogo, libera geral, vai Fica tudo em off, fica em off, tudo que a gente vai fazer Tô louco pra poder pegar você Essa noite pode pegar fogo, libera geral, pode ver que vai ser tudo em off Mas fica em off, viu? Mas fica em off Libera geral, pode vir que vai ficar tudo em off